Os tambores se calam, Ogum guardou sua espada, Yansan acalmou seus ventos. Oxum deixou de lado seu espelho e em silêncio se pôs a olhar por nós. Iemanjá aquietou as ondas, os marinheiros ancoraram em alto mar e em silêncio ficaram a contemplar o mar. Oxóssi e seus caboclos na mata decidiram ficar, ninguém sequer os ouvia abradar. Xangô, do alto da pedreira, em silêncio, ficou a observar. O boiadeiro guardou seu laço e protegeu sua boiada e seu berrante deixou de tocar. O acampamento cigano, outrora alegre, hoje sem ciganas a bailar, sem pandeiros a tocar, sem cartas a revelar o futuro. Os baianos não se fazem escutar, os zereis estão quietinhos ao lado de Oxalá. Seu Zé, ninguém vê dançar e a malandragem alegre não desce o morro para conversar. Os eixus caminham silenciosamente pela encruzilhada a observar. As marias, as rosas, nossas amadas, senhoras pombagiras formosas, não surgem à luz do luar com suas saias a rodar. Na calunga, profundo silêncio. Na senzala, os vovôs e as vovóis, com rosário na mão, intervêm junto às santas almas pela nossa salvação. Todos em silêncio, clamando a ele. Obaloaê, que não nos deixe mais padecer e que venha nos valer. Silêncio. Silêncio. Atotô. Silêncio. 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 Silêncio.